O que? Nós temos nossas responsas, certo? No sentido de, vamos supor, nós trampamos com conteúdo, às vezes nós queremos soltar um conteúdo com a rapaziada, e nossas minas tá... Tá ligado? Tipo isso, por exemplo, minha mina, ela queria ir para aquele evento, para o último bagulho que teve lá, o... Serra Azul. Aí eu falei, mano, não dá pra você ir, porque vai ter muita gente tirando fotos, os bagulhos, não dá pra você... Tem coisa que não é nem esse sentido de tirar foto, tem coisa que, mano, cada um no seu quadrado mesmo. Tá ligado? Tipo assim, hoje eu vim aqui, nenhum preconceito com nada, mas, mano, não tem ambiente aqui, parça, na moral. Um, dois, três, quatro... Quem tá assistindo a live, não tem uma mulher aqui. Não que seja preconceito, mas é um conteúdo só da rapaziada, entendeu? Nós tá trocando ideia, então, tipo assim, Pô, eu teria... Trago minha mina pra ela ficar aqui. Tá ligado? Ela não ia conversar comigo. Não tem um amigo pra ela direcionar alguma palavra, não tem assunto, não tem nada, simplesmente ela ficar igual uma estátua. Então, isso daí, eu passo também, as mulheres têm que entender, tem lugar que não cabe elas, e tem lugar que eu acho que não cabe nós também. Esse dia minha mulher pegou as amigas dela, a mãe dos alunos da escola do meu filho, vamos pro Beto Carreiro levar nossas crianças, só as mulheres e tal. Mas tem que respeitar também, parça. Eu vou tá o quê lá, de homem lá? Fazendo o quê, entendeu? Tem lugar que não dá mesmo. Não dá, tá ligado? O bagulho é pique... Isso aí que quer ouvir. Quer entender, né? Só que no começo, nós que tá pique-pum começando agora, até pra quem já é mais antigo, as minas não piquem e não entende, tá ligado? Desculpa te cortar, ainda mais porque... Hoje mesmo eu vim pra ficar doidão, já derramei aqui, ó. Fala uma coisa pra tu, hoje você vai escutar um bolão da patrulha quando você chegar em casa. Eu vou escutar um bolão! Ah, tá ligado? Não entende? Hoje nós vim pra ficar doidão. Como que eu vou trazer minha mulher? Você vai trazer sua mulher, mano? Não tem como. Ah, que viado. Só falta o alemão abrir aí que eu não consegui... Olha lá, ele manja, abri-se aí. Não tô... Esse aqui não tem muito que manja não. Esse aqui tem que meter o... Tem cinco ainda acompanhando, filho? Tem nove. Mano, esse cara é louco, velho. Vamos continuar as ideias. Ah, pretão. Eu falei pra você... Sai, Davi! Não, não. Dá, dá, dá o microfone aqui. Fala. Eu solto pra você quando você quiser. Como é que tão assim? Eita, porra. Pura, pura. Eu tomo puro. Ó, assim que se toma. Vixe, mano. Vou ensinar só uma vez. Vixe esse gênio de coca aí. Eita! Você vai matar isso aí? Ok, mano. E aí, qual que é as ideias próximas? Não, calma aí. Deixa eu ver essas ideias aqui primeiro. O que que você vai fazer? Tô vindo, cara. Põe um pouquinho, só um pouquinho. O gênero pra você, né, bigode? Isso, bigode. Pessoal que tá ao vivo aí, ó. Tem alguém acompanhando... Tem alguém acompanhando os comentários da live? Tem. Dá uma focada nos comentários, o que que o povo tá curioso de saber, entendeu? Interagir com nós. Ó. Não, o pessoal tá perguntando o Dai, né, pai? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, o... Quem que mandou o... O superchat aí? É o Giovanni? Mentira. Cê mandou no meu WhatsApp? Ó, de ontem ficou um. Cê lembra o nome do Mínio? Então daqui a pouco nós fala. Mas fala do Dai, você, alemão. Por que que o Dai não veio hoje? Fala você. Quem convidou o Dai primeiro? Mano, quem convidou o Dai primeiro de todos foi o Dono. Quase que eu não vim, eu mandei o Dai vim. O Dai é um fenômeno na internet. É... É... Eu acho que eu acertei nada mais do que o natural, do que o bagulho de verdade, o original. O original. O original, conheço 30 anos na favela, já construí uma 50 casa. Calma aí, cê já conhecia o Dai? Já conhecia. De miliano? Jogamos muita bola junto, corremos muito na favela, ele é um pouco mais velho que eu, conhece eu desde moleque. Mas assim, é um fenômeno na internet, mas eu não posso atrapalhar ele. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Atrapalhar, não. E o Dai também tem que se ajudar, né, alemão? Porque ele tá dando trabalho aí, já dá a clicada aqui também, fiel vivo. Hoje, o Dai não vive de internet. Não adianta eu tirar o Dai do foco dele, do propósito dele, pra ficar trazendo nessas resenhas que vai beneficiar nós e não vai beneficiar ele. Vamos em cima da verdade, vai, mano. O mano tem família, tem filho, casa, conta pra pagar. Ele tem que focar no trampo dele. Desde que ele não consiga engrenar no trampo de internet, ele tem que ficar no que ele tá engrenado. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta eu trazer ele aqui, não, amanhã cê pode... Ó, que hora que é? Agora é 11 horas, meia-noite. Porque ele não tem nem... É, eu não sei nem que hora que eu vou embora. Imagina se ele tivesse. Ele não ia trabalhar amanhã. Não é que ele ia deixar de fazer a minha obra. Tem cara que mandou sabe o que pra mim ontem? Pô, mano, cê falou um bagulho aí, cê é egoísta. Deixa o cara faltar. Não é focado na minha obra, é focado no ganho dele, parça. Não é só minha obra. Qualquer tipo de trabalho que ele tá envolvido, que é o sustento da família dele, eu não quero tirar ele do foco dele, do foco do sustento da família dele. Então, tipo assim, essa fama, essa brincadeira que nós colocou em cima das costas dele, que nós criou, ele não tem noção disso. Então, por ele, ele vai meter mais... Ele não tem noção, né, Alemão? É, ele não tem noção, parça. Então, eu não quero tirar ele no foco nem do trabalho dele, nem da família, nem de outras coisas, né, parça. Enfim, que nem cabe eu falar aqui, mas quero deixar ele focado na vida dele, entendeu, parça? E outra, Fifi, se o cara também ficar indo toda semana no podcast com você, chapando e faltando, pensa os outros caras da sua obra. Pense não sei o quê. Aí, sua vida... Aí, é, exatamente. Não vai andar a obra nunca, e querendo ou não, Fifi, é dinheiro, né? Falar pra rapaziada, tempo é dinheiro, você investindo ali, fala aí, quanto que dinheiro não é? Uma reforma, uma obra. O bagulho é tipo 100 mil pra você não ver o bagulho nem com o portão, tá ligado? Você levantar ali os muros... Não, parça, obra no modo geral. Acho que... Se chegou a reformar o apartamento, você também, parece que eu já vi, você também tá aqui que você arrumou, enfim. Você joga dinheiro e não vê quanto dinheiro foi. Obra é onde você... Não tem fim, cara, você vai gastando. Nunca acaba. Se você não largar de mão e falar, não gasto mais, nunca acaba. Nunca acaba. Então, além da vida particular dele, que eu não quero que ele se deixe levar, até porque tem muitas outras coisas por trás dos bastidores que... Não é a sua vida toda que você fala, né, ô Donas? Com certeza. Não é a sua, não é a sua. Mesmo que nós sejam o mais transparente que nós queira ser, tenha coisas que nós... Então, tipo assim, o Dai é um amigão meu, conheço muito tempo, muito antes da internet. O foco meu é ajudar ele através do meu trabalho que eu faço lá, que ele presta pra mim o serviço, quanto através de outras oportunidades que vêm aparecer. Eu só não posso me deixar levar pela mídia, pela empolgação e tirar o cara... Ah, mano, putz, você vai dormir com a sua mulher hoje? Você não vai dormir não. Abandona a sua mulher, abandona o seu filho. Você podia muito bem estar atrás dele hoje, foda-se a mulher dele. É, vamos no rolê. Não é assim, parça. Na moral, essa transparência, sabe por que o Dai não vem hoje? É meia-noite, você falou que hora que é? É onze e meia agora. É, onze e meia, quase meia-noite. Amanhã o Dai tem que trampar, o Dai tem filho pequeno, o Dai tem mulher, tem família. É, hoje, o foco número um dele de trazer o dinheiro pra casa dele, do sustento da família, enfim, é o trabalho dele. Eu não posso meter o pé pelas mãos, achar que eu sou o dono do mundo porque eu lancei um cara ali que é famoso e falar, mano, o Dai, vamos no rolê, larga a sua mulher, larga o seu filho. Esquece, parça. Tá usando o cara, usurpando o cara. Eu quero ajudar o Dai. Eu não quero atrapalhar. Tem cara que fala, ah, mano, você não quer ajudar o Dai, você não fez um Insta, você não levou no mesmo a fita. Você não fez... Não é, parça. Hoje, pra mim fazer um... Não adianta eu criar um Insta pro Dai, divulgar o Insta do Dai e o Dai não mandar a marcha no trampo porque não é a dele. Eu não tenho tempo. Você não tem tempo pra você pegar, dar na mão dele, ó, o Dai, eu vou cuidar pra você. Você não cuida nem do seu... Eu não tenho tempo nem do meu, parça. Tá faltando eu querer... O bagulho, eu acabei ficando sem tempo de gerar conteúdo pra mim mesmo. Como que eu vou ser responsável por ele? Então, tipo assim, eu não consegui detectar ninguém ainda que tá apto pra... Manda aqui, vou matar no peito, vou puxar esse bonde. Uhum. De querer ajudar ele e fazer esse trampo na internet. Uhum. Então não adianta querer meter o louco, mano. Tem cara que manda pra mim, mano, caralho, mano, você anda numa Porsche, você... Mano, sabe o que já mandaram pra mim? Você anda numa Porsche, o cara não tem um carro. Você se aproveita da imagem do cara, da fama do cara. É. Mano, você acha que um seguidor que me segue lá do... do outro lado do Brasil conhece o Dai mais do que eu, parça? Eu, mais do que qualquer seguidor, sabe quais são as necessidades do Dai, parça. Então não adianta enfiar só cachaça no Dai e falar, vai, mete o foda-se. Não adianta, parça. Não adianta nem você dar um carro pra ele se você souber que ele vai fazer merda com o carro, tá ligado? Você entendeu? Mano, não queria falar isso, tá ligado? Mas vou aproveitar a oportunidade porque eu recebo isso pra caralho, mano. Os outros me metralham nisso aí. Não é nem só no carro. Mano, você usa a imagem do cara pra caralho, mano. Ô, vai se foder, mano. Coloca um dente no cara. Tipo assim, até desculpa expor o Dai dessa forma aí, mas... Não, você tá expondo na verdade você. Se ele for um cara um pouco inteligente e as pessoas que, né, tá ao redor aí vai entender. Mano, eu quero cuidar da saúde em geral do Dai, parça. Dá pra ver, caralho. Você, você quando leva pra ele pra André, você deve deixar ele em casa. Eu não quero cuidar só da estética do Dai. Entendeu? A estética é o demais. Não adianta eu cuidar só da estética e lá e meter um dente brancão nele e ele tá doente em várias outras outras fitas, tá ligado? Vai, Dai, dá um sorriso aí que aqui a Ana vai estar filmando e você vai estar bonito, mas quando eu acabar o stories ele tá com outros problemas, entendeu, parça? Então, tipo assim, o Dai é meu amigão mesmo. Dá pra ver. Quero ajudar ele. Tem muitas portas abertas pra ele, mas ele tem que se reeducar, tem que, tá ligado, se reinventar e entendendo. Não é de um dia pro outro. Pô, quanto tempo nós tá na internet pra entender o que é a internet? Então, não é de um dia pro outro que ele vai entender. Ele vai ter que ir devagarzinho. Abandonar ele eu não vou abandonar, mano. Ele tá comigo nos trampos. Não vai ficar desempregado nem nada. Tenho paciência pra caralho porque qualquer outro... Fifi, o terreno fora de esquadro foi foda, mano. O terreno... Não, o terreno é fora de esquadro. Caramba, mas dá escada no segundo andar. E a escada vai fazer por último. Ele meteu a escada do segundo andar e já vai fazer a outra pra subir na última laje. E ele não fez a primeira escada ainda. E a primeira escada ele não fez, rapaz. Ele é demais. pra subir. Ô, Bifio, e você... Fala você. É difícil pra você subir aquela porra daquela escada, mano? Como é que os moleques descem de frente, mano? Mano, o difícil não é nem subir porque nós pega a mão e nós mete marcha. O difícil é você olhar ou olhar de cima pra baixo ou de baixo pra cima porque eu... É... Meu pai fala pra mim rapaz, por que que você fez um salão desse tamanho? Cabe um caminhão ali, não cabe? O salão tem cinco metros. Cinco metros mesmo. De escadinha de madeira. Todo dia. O filho dele desce... O filho do Dai desce correndo a escada de frente, mano. Como é que faz aqui? Frisando, frisando. Ele desce desse jeito e como? Comando pra dor. Daquele jeito. A brisa é dele descer. Vê se ele tropeça, meu irmão. Vê se ele tropeça. Fala pra você ele dá o doizinho dele e vem ligadão, filho. Vem daquele jeito. Ô, meu irmão. Sobe, neguinho. O pessoal... O pessoal às vezes às vezes fala das obras. Aí fala, pô, a obra do Dai é zoeira e tal e não sai. Mas também as pessoas esquecem que a obra dois começou depois. Tem isso, né? Explica isso aí. Porque a rapazada fala, é a obra da zoeira, tá vendo que não termina o trampo? Eu vou falar o português claro, claríssimo. Sem pagar pau pra ninguém, sem puxar o saco de ninguém. A obra um saiu muito primeiro do que a obra dois. Porém, eu não posso eu não posso negar isso, parça. Os manos da obra um é só dois e os caras trampam pra caralho. É dois pedreiros, é dois serventes, dois ajudantes, dois caras que não medem esforço e metem marcha. E os caras da obra dois é quatro. Trampa muito também, mas deixa a desejar em alguns momentos. Quantas segundos os caras faltou? Já dava pra ter... Quanto trampo já não dava tava realizado? Quantas quatro e meia os caras foram embora. Então, tipo assim... Os caras da obra um começou primeiro. Tem esse mérito. Mas na moral, os caras trampam, Fifi. Trampa, Fifi. Os caras trampam. É, não é à toa que eu chego lá filmando e o cara da obra um fala, mano, nem me filma, mano. Aqueles caras mais, tá ligado? Eles são chucrão. Sabe o quê? Não tem jeito, parça. Se ele deixar se levar... Ele já sabe. Ele vai tá rebocando a parede aqui, ó. Vai fazer o vídeo? Ele vai parar de rebocar, automático. Ou vai fazer o reboco, mas não da mesma forma. Vai, putz, os caras tá me filmando. Ele não quer perder o foco dele. Ele é focado no trampo. É outro cara também que eu conheço que já fez algumas obras na quebrada. Não desmerecendo os caras da obra dois, mas os caras da obra um, mano, trampa muito. É trabalho mesmo, é trampo. Fifio, você pode falar o que você vai fazer lá? Essas obras aí que você pode falar ou não pode? Parça, fala pra você. É o grau pão? É o grau pão e nós é o original. Qualquer tipo de pergunta... Ah, então nós é o grau pão falso. Pode acabar a live aí. Não, não, peraí. Não, Qualquer tipo de pergunta que vim na sua cabeça aí você pode mandar. Ah, não, dos caras. E aí, o que você vai fazer lá? Tipo, um grau pão... Essas duas obras é um galpão embaixo, cinco metros, tem um mezanino no fundo, pá, é um salão que eu vou alugar. Aí sobe uma escada e tem quatro casas. Sobe a escada, na laje do galpão tem duas casas, do meio do terreno pra lá uma casa, do meio do terreno pra cá outra. Ah, porra! No meio das duas casas tem uma escada, dividindo as duas casas. Certo. Sobe pra cima da laje dessas duas casas e mais duas. Então é um salão embaixo e quatro casas em cima. Um prédio. Eu vou falar muito, muito baratinho, porque lá não tem aluguel desse preço. Quatro, mano, quatro cômodos, dois quartos. Vou colocar só setecentos e cinquenta. Porque lá na quebrada... Caralho, barato, Fifiu! Não, tô colocando barato. Tô colocando barato. Quatro casa, quatro casa a setecentos e cinquenta já dá três. Um galpão a dois dá cinco. Então, já é cinco por mês, é duas obras, é dez. A sua ideia é alugar, não é criar conteúdo nesses galpões, então. Não, quem tiver esperando conteúdo nesses galpões, o conteúdo é só a obra em si. Ah, tá. Porque depois que acabar a obra, vem outra. Vem outra obra. eu vou manter o conteúdo de outra obra, porque essas aí que foi, o foco é renda. É, duas obras, cinco cada uma dá dez. Eu já tenho uma desse modelo andando, que me dá cinco, com mais duas que vai terminar quinze. Então, tipo assim... aposentadoria. Eu imaginei minha vida toda ter um salário bom de dois, de três. Eu também, sempre pensei, mano, se eu morrer ganhando dois, três mil reais também está suave. Imagina se tiver quinze caindo na minha conta e eu dormindo, o cara falando, oh, caiu quinze de novo, caiu quinze de novo esse mês. Então, tipo assim, se Deus me abençoar e eu for merecedor demais, beleza. Mas também não estou nessa luta também de ficar bilionário não, mano. Se eu conseguir treinar minhas casinhas e ter essa renda aí, já consigo pagar a escola do meu filho, consigo comer uma feijoadinha legal de sábado, consigo tomar meu isquinho.